Um dos pontos mais altos do Brasil, o Pico do Itapeva. Esse espaço aqui, a gente chama de Jardim Inglês. Então vamos lá para o salão agora, experimentar essa deliciosa crepe. É tudo de bom. Família toda, sorte da Canção Nova. O inverno deixou de ser o clássico preto e marrom para estar um pouquinho mais colorido. Eu olhando à primeira vista, eu imagino logo a Sagrada Família. É um badejo carbonata, que é um panachê de legumes. É um prato muito leve. Com esse friozinho, a gente também sente a necessidade de comer mais, de aquecer o corpo. Aqui tem um dos fundis mais famosos. Está muito frio. Bom dia. Bom dia. O nosso Manhã Viva é especial. Como você pode ver, é o nosso cenário, essa paisagem maravilhosa. Estamos no inverno, nossa tendência muitas vezes é ficar em casa, não aconchego do lar. Mas a sugestão do Manhã Viva para você é um passeio, uma das cidades mais visitadas durante esta estação. E para acompanhar a gente, a repórter Leila Lima. Pois é, Rodrigo. Fiquei muito feliz com esse convite. E estamos em Campos do Jordão. Pertinho aqui da Canção Nova, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Campos do Jordão é conhecida como a Suíça Brasileira. Por causa do seu clima frio, que está bastante gelado, viu gente? E por causa da sua arquitetura. Então vamos começar esse passeio? Vamos lá, Rodrigo? Demorou, vamos lá. E você vem com a gente. Música Estamos agora em um dos pontos mais altos do Brasil. O Pico do Itapeva, em Pindamonhangaba, São Paulo, pertinho de Campos do Jordão. São mais de 2 mil metros de altitude. Daqui, olha só, é possível avistar quase todo o Vale do Paraíba. São mais de 15 cidades que dá para avistar daqui. Entre elas, Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista. E a gente não poderia deixar de mostrar, nesse clima de inverno, o que a estação, o que a moda promete para esse ano. Claro, aqui em Campos do Jordão, frio, merece uma roupa bem quentinha, bem aquecida. E eu já estou aqui com a Gisele, que vai nos mostrar qual é a tendência para essa moda de inverno, no couro, na lã, nos casacos. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Gisele? Seja bem-vinda à nossa faga pica de couro em Campos do Jordão. Então a gente vai falar um pouquinho das tendências agora para essa estação, onde o inverno deixou de ser o clássico preto e marrom, para estar um pouquinho mais colorido. E as tendências com cores quentes? Sim, na verdade mantém as mesmas cores, preto, marrom, mas vem um pouquinho mais colorido esse ano, tanto no vestuário masculino como no feminino. A gente vai apresentar para vocês. A Edilene está vestindo um colete de pele de carneiro, 100% pele, uma saia de couro, que veio na moda esse ano, fazendo composição tanto longa como curta. E as cacharréis básicas, nacionalidades marrom e vermelho, que já vieram nos outros anos e permanecem nesse inverno. Débora está vestindo uma jaqueta clássica de couro, no modelo jeans tradicional. E o vermelho veio o ano passado já com muita força, e esse ano ele permanece. A gente vai ver que ele acompanha tanto no guarda-roupa masculino como no feminino. Então aqui acompanha os sapatos plataforma, que permanecem do verão, agora para o inverno, e os acessórios, as bolsas com tonalidades já terrosas, no bege, no marrom. E o dourado também está muito gostado. Sim, o dourado veio com bastante força. Então, masculino, a gente convida o Márcio. Como eu já havia comentado, o guarda-roupa masculino deixou só o preto de lado, né? Apostou nas cores no azul marinho, inspirado no jeans, tanto nos sapatos como nas jaquetas, né? Daí cabe ao gosto de cada um, de repente apostar um pouquinho mais, mais uma malha com uma cor mais viva, mas vai do estilo. O legal é que está dando essa opção de cores. Gente, se o Câmara puder pegar aqui e fazer um detalhe aqui do sapato, eu amei o design do sapato. Está muito elegante, charmoso, e dá para você usar de dia e de noite. Usar com jeans, com calça de alfaiataria, né? Isso, está muito elegante. Gisele, muito obrigada pelas dicas. Obrigada a você. E o Manhã Viva está aqui falando de moda, mas o Rodrigo foi dar uma volta pela cidade. Gente, onde será que está o Rodrigo? Pois é, Leila, enquanto você está aí dando essas boas dicas de inverno, realmente precisa se agasalhar bem. A gente está aqui passeando nesse lugar maravilhoso. Estamos num clima que é agradável, um céu azul, um sol maravilhoso. E aqui a Marina Farsetti para conversar com a gente sobre esse museu, o Museu a céu aberto, um dos únicos do Brasil, de São Paulo, não é isso, Marina? O Museu Felícia Lerner é um museu que apresenta 84 esculturas, todas feitas pela mesma artista, a Felícia Lerner. E as esculturas ficam todas dispostas por esse parque, por esse bosque, lindo que vocês vão acompanhar, que tem um pouco da nossa Mata Atlântica, tem espécies bastante típicas da região. Então, é um espaço onde o meio ambiente, as artes plásticas e a música, representada pelo auditório Claudio Santoro, que também divide espaço com o museu, estão em harmonia. A Mata Atlântica É que, Marina, essa escultura que a gente, eu olhando à primeira vista, eu imagino logo a Sagrada Família. Jesus, Maria, São José, toda essa obra grande aqui, né? E esse é o título da obra, Família. Família, é. Acho que, como a gente falou lá atrás, do interesse da Felícia de tratar esse tema, né? Então, aqui a gente tem o mesmo tema tratado de uma forma diferente, com um material diferente, mas acho que traz da mesma forma esse sentido de união, né? Dos membros da família. De união, do diálogo, a família, que está ali toda, como que conectada, né? Na época dela, talvez não tinha esse termo, conectado, mas eles estão todos conectados, né? É, conectados, se ajudando, né? Assim, se suportando, né? Se abraçando. Marina, a gente agradece muito esse passeio maravilhoso aqui pelo museu Felícia Lerner, um dos únicos museus a céu aberto do país. Quando vier a Campos do Jordão, não deixa de vir, né? É isso, Marina? É isso mesmo. Eu gostaria de convidá-los, quando estiverem em Campos do Jordão, que venham visitar o Museu de Esculturas Felícia Lerner. Será um grande prazer recebê-los e convidá-los a desfrutar desse pôr do sol com a gente, que é uma das paisagens inesquecíveis que vocês vão levar com vocês aqui da cidade e aqui da nossa região. Obrigado, Marina. Obrigado a você. E eu e a Leila, a gente continua o nosso passeio com você aqui no nosso Manhã Viva. Estou aqui na cozinha do Hotel Frontenac com o Murilo Carvalho, que é chefe de cozinha há mais de 15 anos. Murilo, qual é a receita de hoje? Hoje vamos fazer um crepe suzette. Eu vou começar aqui a massa, né? A gente vai ensinar pra vocês como fazer a massa e a gente vai finalizar no restaurante fazendo o flambado. Esse flambado a gente faz ele diante dos clientes, né? Uma sobremesa muito pedida, né? Porque tem aquela... Toda aquela ação na mesa, né? Aquela... Na chama, né? Do fogo. Na chama, é, feito no momento ali pro cliente. Então ele acha muito isso interessante. Então ele adora e sempre tá pedindo esse prato. Nessa crepe o segredo dela é usar os ovos e a farinha e o açúcar bater tudo junto. O importante é deixar pelo menos meia hora na geladeira. Pra o amido de cada grão de farinha se juntarem, pra evitar também te quebrar. Duas claras, né? E dois ovos inteiros. Ok. Vou colocar aqui mais ou menos, é, dois terços de uma xícara, né? Sim. De açúcar. De açúcar. E vou misturar. Dá uma batidinha. É. Ela pode tanto ser feita só no fuê, aqui num bol, ou no liquidificador direto, né? Certo. Mas você prefere bater antes? Eu prefiro bater antes. Eu prefiro pra ver como é que tá indo, qual que vai ser o resultado. Vamos para o liquidificador. Sim. O que vai ser? Aqui está agora a farinha completa, os 250 gramas de farinha. Sim. A massa tem que ter um pouco de peso, né? Sim. Para entender a consistência dela. Ela não tem que estar muito líquida. É essa a consistência aí. É. O fio na grossura de um dedo fino, né? De um dedo mindinho. Se cair mais fino, ela está muito líquida. Se cair mais grosso, ela tem muita farinha. Ela está no ponto, então? Está no ponto. Nesse caso, para essa crepe, a gente coloca um pouco de raspa de laranja. Para já aromatizar ela. Certo. E agora nós vamos ao fogo. A manteiga mesmo em? Manteiga. Manteiga sem sal. Sem sal. No estado natural já mesmo, líquida, né? Sim. Uma pitada de sal. De sal também a gosto, na massa, né? Agora a gente vai começar a fazer a crepe. Pré-aquece a frigideira. Exato. E coloca a massa, né? Porque a gente tem que deixar ela uniforme. Sim. Ou eu posso colocar de um lado e deixar ela cair. Ou eu posso colocar no meio e ir espalhando. Certo. Espalhando com o próprio movimento da frigideira, não é isso? Eu vou espalhar, no caso, com a própria conchinha. Tomar um pouco mais de cozimento aqui. Essa dá para virar? Vamos ver se vai dar para virar. Vamos ver. Ó. Deu. Deu para virar. Parabéns. Aqui a gente vai fazer o nosso garçom, o Diego, ele é um dos especialistas em crepe, né? Então ele vai ensinar como que é feita a crepe Suzete lá no salão, lambada. Gente, agora o Diego vai mostrar para nós como é a segunda parte desse crepe Suzete flambado com licor de laranja. Hum, dá para estar delicioso. Como é que é, Diego? A gente vai untar a frigideira com a manteiga. A gente unta ela toda, para que depois a gente coloque o açúcar, não grude. E aí colocado duas colheres de sopa de açúcar, para eu estar fazendo a calda. Aí vai fazer aquele caramelo. Certo. Aí para eu poder estar mexendo o açúcar, para ele não grudar, a gente usa uma casca de laranja em espiral. Que é para dar o gosto à calda também. A calda também. Mas também ajuda a não grudar. Ajuda a não grudar. Uma dica, tá vendo? Para você que está em casa, de não grudar a calda, é usar uma casquinha de laranja que dá sabor e não gruda o açúcar na panela. Gente, o Rodrigo está aqui conosco e mudo, mas é porque ele está sentindo o cheiro do crepe, ele está querendo saborear, né? Não, Rodrigo? É, ele acha que é feito ainda do peixe, né? Que a gente fez antes dessa gravação. Então, mas agora eu estou impressionado com esse trabalho artístico mesmo, né? A gente conversava um pouco antes aqui com o Murilo, ele falava da vocação dele também para a pintura. E a gente vê que essa vocação está aí na cozinha também, com tudo, né? Isso. Qual é a parte agora? Aí depois do caramelo pronto, a gente aquece a ponta da frigideira. E vamos andar acompanhado. Uau! Depois é colocado o suco de laranja. Certo. De preferência sem coar, para que ele tenha, fique uma consistência melhor. E a gente espera o suco ir sendo aquecido e vai derreter o caramelo, para misturar com o suco de laranja. Ok. Depois de ter retido, a gente coloca os crepes. Hum! Pensei que jogava calda por cima, não. Você emerge o crepe? A gente vai banhar eles. Vamos deixar ela apurar um pouco no suco de laranja e no licor. E não é uma receita difícil, né? Para fazer em casa, é uma receita fácil. Dá para surpreender os amigos, né? Dá para surpreender os amigos. Olha aí, quando você convidar um amigo para jantar, para almoçar na sua casa. Que tal fazer um crepe, Suzete? Chega a borbulhar, né? Chega. Está ingressando. Olha aí, Rodrigo, você já pode fazer para a nossa querida Adelita em casa. Para a sua esposa. Fazer para a sua esposa. E tentar, né? O aroma é delicioso. A receita é até simples, né? Mas o trabalho aqui no restaurante exige experiência, exige cuidado, né? Sim. Porque também se ficar, passar do ponto, acho que pode também ficar com gosto, né? É. Principalmente o caramelo. Se passar um pouco, deixar ele queimar. Está mais lindo aí. Olha. Deixa eu mostrar para você que está em casa. Fábio, vem aqui. Dá uma pegadinha aqui. Olha o sorvete. Olha o sorvete derretendo, gente. Esperar o Rodrigo para a gente saborear junto essa receita. Ótima sugestão de receita, viu? Ótimo. A cozinha francesa, né? Ela tem, às vezes, as receitas são simples, né? Mas tem todo um cuidado na apresentação, no preparo, né? Na maneira que vai ser servida. Ah, é uma crepe, mas é uma crepe com todo esse trabalho, né? E tem que ser bem feito. Parabéns, Murilo. Obrigado, Rodrigo. O Diego já sumiu aqui. Parabéns, Diego. Obrigada pela cozinha do Hotel Frontenac, que nos recebeu com muita alegria, com muita disposição. E é isso aí. Isso aí. Vamos continuar. Comer a nossa sobremesa, saborear a nossa sobremesa. E vamos continuar o nosso passeio, né, Lina? Vamos continuar o nosso passeio. Bom, então, depois de um passeio nesse clima gostoso, gostoso, friozinho aqui, né, Lila? A gente sentou com a Carolina Vitória, aqui, que nos recebe no Kittuts, voalá. Com esse friozinho, a gente também sente a necessidade de comer mais, de aquecer o corpo. Por isso, muita gente, nesse período da tarde, assim, especialmente, toma um chazinho, um café. No meu caso, eu vou de café. Vamos lá. No meu caso, eu vou de café. E agora é um momento especial no nosso passeio. A gente está aqui visitando um dos locais mais renomados, reconhecidos em Campo do Jordão. Restaurante Ludwig. Falei certo, Mário Celso? Ludwig, muito bem. Mário Celso, que é um dos chefes dessa casa, né, que está aqui com a gente hoje. Sim. Né, Lila? A gente está tendo essa oportunidade. Aqui tem um dos fundis mais famosos, reconhecido quatro vezes aí já como um fundi de queijo famoso, um dos melhores da cidade. Então, é uma grande alegria a gente estar aqui hoje. E o Mário Celso, para contar um pouquinho a história desse lugar, por que esse nome, Ludwig, por que esse fundi, o que ele tem de especial, assim, né? Você quer que eu conte o segredo, o segredo eu não posso. Mas eu posso falar o seguinte. Ludwig, o diretor da nossa empresa, ele tinha um sonho de montar um restaurante. Ele foi buscar, como ele é descendente de alemão, ele foi buscar a inspiração e um castelo que existe na Bavária do rei Ludwig. Ludwig, esse rei, ele tinha amor por uma ave, ele tinha amor pelo cisne. Você comentou sobre o fundi. Sim. Como eu comentei com você momentos antes, a história do fundi, realmente ele é suíço, ele vem de uma história muito interessante. Na Segunda Guerra, os soldados, o que eles podiam carregar nos bolsos, que era menos perecível, completamente não perecível, pelo frio suíço, eram queijos. Então, cada um punha a sua mochila lá, um pedacinho de queijo, cada um carregava. Como as noites eram muito frias e ele tinha que acender as fogueiras, um soldado teve a ideia de tirar o capacete, que na época era de ferro. Era de ferro. É. Todos jogavam um pedaço de queijo lá e derreteram o queijo. Olha só. Então, diz a lenda que assim surgiu a história do fundi. E que nós, é, desculpa, e que nós aqui no Ludwig conseguimos, por quatro anos consecutivos, fazer a receita do melhor fundi de Campos de Jordão. Eu conheço a região da Bavária, realmente a gente se sente aqui mesmo, um pouquinho, na Bavária, naquele ambiente aconchegante, um ambiente bem gostoso. E o clima aqui é delicioso, né? Maravilhoso. O ambiente da casa, a decoração, fiquei impressionada com essa araucária que está aqui do nosso lado. Se os nossos cinegrafistas puderem pegar essa imagem aqui, que eles conservaram, nesse novo ambiente que foi criado. Então, assim, vale a pena estar aqui, né? Trazer sua esposa, trazer sua namorada. Também é um ambiente super romântico. E a gente vai agora experimentar o delicioso fundi. O famoso fundi do restaurante Ludwig. Por favor. É, você está em casa? Eu estou aqui nesse momento. Quem vai provar sou eu, mas faz de conta que a gente está sentindo gostinho em casa. Olha a fumacinha, gente. E o aroma está delicioso. Vamos lá? Hum. A gente tomou o fundi de queijo. E agora a gente está no fundi de chocolate também. Isso é uma homenagem para quem está nos assistindo. Isso é uma homenagem para quem está nos assistindo. A gente quer agradecer ao Mário Celso, que nos acompanhou aqui. Muito obrigado. Conhecer um pouquinho da história do restaurante Ludwig. E saborear esses pratos tão bons, né, Leila? Deliciosos. E a gente continua aqui saboreando esse fundi. E a gente espera que você, quando vier a Campos do Jordão, também não perca essa oportunidade de vir até aqui saborear esse, que é um dos fundis mais famosos da cidade. E aí E aí E aí Tchau.